Se José Aldo e Michel Pereira flutuaram no UFC 301, outros dois protagonistas desse card no Rio de Janeiro não tiveram noite tão graciosa assim. Vou começar falando sobre o Vitor Petrino, que se pararmos pra pensar, no papel era o maior beneficiado barra agraciado por esse pay-per-view no Brasil. Pensa aí, o rapaz tem um ano e pouco de UFC e já faria a terceira luta mais importante de um pay-per-view contra adversário top 10, lutando em casa ainda por cima. O Michel Pereira, com sete vitórias seguidas, entrou pra trabalhar antes dele, com quatro lutas no evento. A moral dada pela empresa fica explícita quando entendemos que o adversário ainda por cima era um veterano desgastado. Anthony Smith foi brutalmente nocauteado na última rodada, perdeu três das últimas quatro, era a escada perfeita. Tem mais, além da diferença de idade, nove anos, tinha diferença física. Smith é ex-peso médio, Petrino podia ser peso pesado hoje, agora. O palco, então, tava montado pro garoto tirar a onda, manter a invencibilidade e, com apenas 26 aninhos, virar o novo bicho papão da divisão até 93 quilos. Só que a juventude também prega peças e, às vezes, o velho leão, mais experiente e astuto, também consegue expulsar o usurpador. No primeiro minuto, já não saía tudo conforme o script. Petrino até botou dois bons diretos, um deles, inclusive, balançou o Smith. Mas o americano aterrissava mais, os jabs entravam limpos e a perna dianteira do Petrino tava sendo bem minada com chutes baixos potentes. Aí você junta esse equilíbrio com a expectativa geral de que seria um amasso rápido e parece que bateu uma ansiedade no Petrino. Ele foi imediatamente pra cima pra tentar fazer valer a diferença de força barra peso. Ele logo empurrou o Smith contra a grade, juntou as mãos atrás do quadril e, no instante em que tirou força da lombar, levantou o peso tão fácil que relaxou. Ergueu o Smith como se fosse de papel e o cravou no chão. Bonito, plástico, imponente. Só que o diabo mora nos detalhes. Smith sabia que não ia conseguir trocar força e, na hora que o Petrino cinturou com o pescoço pra fora, ao invés de defender pernas e quadril, que seria inútil, ele laçou o pescoço e travou a posição. A intenção era tornar a queda custosa, proibitiva. Como quem diz, não me arremessa que o seu pescoço tá aqui, sob risco, dando bote. Petrino não só seguiu em frente, como ao erguer o adversário pra cravá-lo no chão, concedeu ali mais dois ou três segundinhos pro Smith fechar a guarda e arrochar a posição. Pode notar na imagem, quando caíram no chão já não tinha mais o que fazer. Porque o golpe tava 100% encaixado. E olha que essa nem é especialidade do Smith, que tinha 14 finalizações do MMA, mas nenhuma guilhotina. Ninguém descreveu melhor esse momento do que o próprio americano, que além de experiente, tem que ir de luta alto, abre aspas. Não fiquei surpreso que ele não desistiu da queda. O cara tava invicto, não tinha qualquer motivo pra se questionar ou desistir de um golpe. Isso é experiência. Ele só tem 11 lutas. Sempre vou levar a melhor nesse tipo de situação. Simples. Maturidade de um lado e um misto de confiança excessiva com ansiedade do outro. Nada além disso. Petrino, então, flopou, já era, não tem o mínimo futuro no UFC, blá, blá, blá. Quem diz isso das duas, uma. Ou não sabe o que tá assistindo, ou é daqueles seres que tem prazer de ver os outros falharem. O rapaz só cometeu um pequeno erro que custou a invencibilidade. Ponto final. Não foi dominado, amplamente superado, brutalmente nocauteado. Foi a derrota mais boba que ele poderia ter. Não faz o mínimo sentido desistirmos dele. Petrino tem só 26 anos. É papo do auge chegar daqui a 3, 4, 5. Experiência e controle das emoções não tem muito jeito. Só se pega lutando. Agora é mais um trabalho psicológico. De não desanimar. Seguir firme na busca e corrigir os erros técnicos. Outro que passou um veneno, um aperto danado. Mas ao contrário do Petrino, ele era o experiente e tomou as melhores decisões. Foi o campeão dos moscas, Alexandre Pantoja. Pantoja provavelmente estava na pior situação de alto risco, baixa recompensa de todo card. Talvez até de todo ano no UFC. Porque botava o seu cinturão pra jogo contra um anônimo completo. Um cara com 3 lutas no evento, décimo do ranking. Pessoal, até fevereiro de 2023, ontem, o Herceg estava lutando no interior da Austrália. Então se o Pantoja tirasse onda, nocauteasse, finalizasse no primeiro minuto, era o esperado. Não haveria qualquer crédito nisso. Por outro lado, qualquer tipo de problema ou calor passaria ao mundo a ideia de que o rei está nu. Pois bem, o negócio foi extremamente dramático. Porque quando começou o quinto round, a luta estava 2x2 na opinião de dois dos três jurados. Ou seja, quem vencesse o quinto round seria o campeão. Pra piorar, Pantoja ainda tinha um corte imenso na testa, causado por uma cotovelada assassina. O sangue espirrava e o maldito do Herceg estava inteiro. O quarto round foi o seu melhor na luta. Nem sentou no banquinho pra respirar do quarto pro quinto. Felizmente, o indivíduo será eternizado no podcast do sexto round essa segunda-feira com o troféu Anthony Johnson de Game Plan. Porque a ideia que veio à cabeça foi Bom, tô mais inteiro. Vou botar o Pantoja pra baixo, cozinhar um pouco no chão e garantir o resultado. Só se esqueceu que o adversário é o Grapper superior. E o botou pra baixo nove vezes nos quatro rounds anteriores. Bloqueio mental total. No quinto round, o Herceg tentou duas quedas. E nas duas, o Pantoja inverteu a posição e controlou as ações. Tipo, havia empate até no número de golpes significativos no quinto round. Foi o Herceg que propôs a solução. Criou o desfecho ideal pro adversário. Brilhante. Se não tivesse aplicado essas duas quedas, o cidadão podia estar com o cinturão nesse momento. Ele não vai conseguir dormir pelo menos por uma semana. Mas isso não muda o fato do Herceg ter sido a defesa de cinturão mais dura do Pantoja até hoje. Moleque de 28 anos, completinho, incansável, que propõe ritmo intenso no início e sustenta por 25 minutos. Sei lá. Se crescer em confiança depois dessa experiência com o campeão, vai ser um terror lidar com ele na categoria. Pro Pantoja, infelizmente, a maioria não vai enxergar o copo meio cheio. Vai contabilizar que passou perrengue contra o Novato. A minha impressão é que os resultados futuros do Herceg vão absolver o brasileiro. Como quando o Islamahashev passou um grande perrengue contra um mero estreante chamado Armand Saruka. O Pantoja, mais uma vez, cavou fundo, mostrou coração enorme, força de vontade e arsenal completo. A meia-culpa, ele mesmo fez pós-luta. Disse que tem que ser menos atingido, mover mais a cabeça. Agora ele vai descansar, né? Porque disputou o cinturão três vezes em dez meses. E vamos ver como o peso mosca desenrola. Manel Kapi, Amir Albazi e Mohamed Mokaev todos brigam pelo próximo tarot shot. Mas não me surpreenderia se, um, Stiver Segg avançasse no ranking mesmo com a derrota. E, dois, com uma ou duas vitórias, esse cara já está disputando o cinturão de novo. E parece questão de tempo. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre a derrota do Vitor Petrino e esse perrengue colossal que passou o nosso campeão peso mosca, Alexandre Pantoja. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É a forma de você retribuir, pagar por esse vídeo, né? Uma moral que faz a gente ser indicado mais pelo YouTube. E não perde a outra resenha desse UFC 301, em que eu abordei as vitórias de José Aldo Júnior e Michel Pereira. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.